Secretário de Estado de Comunicação Social, Mereciso Vinala Cara, ratou a declaração, já foi participada à plenária e ao Parlamento Nacional. Governante, explica, ministro coordenador assunto, economia, discute com o novo pacote econômico atuou o subsídio para o setor privado Cira. Mais bem, se deu a decisão final, também se reba o orçamento. Mais bem, se deu a decisão final, também se reba o orçamento. Vou tirar a companhia, fui lá lá, orçamento adicional 150, lá passa. Então, o governo precisará e a possibilidade na fato que lá é orçamento, em termos de discussão técnico, a rua a ONU e a média tamar, pacote de recuperação econômica. O DEMATIA, o Ministério, coordenador assunto, economia e óculos. Vem ir a decisão final, Ruma. Entretanto, o Parlamento Nacional autoriza o governo Foti Ossan toco ngatos Rua Limanulu e a lorong Rua Fulangne. Noda daumne, se ia meza Presidente da República ou de analiza no estuda antes promulga. Celestina Teles, Elugayu, Giamen.